Chegou, chegou, usei do piseiro, pode aumentar o sol, olha só que desmater Chegou, chegou, esse é o meu chacão, pode aumentar o sol, que é pra tocar os paredão Alô meu parceiro Luziano, bora botar meu parceiro me lixinho pra quebrar assim com o forró design, bora Esse negão que é a cara de safado, olha, pensa no raparigueiro, olha o cara de rapariga E a seriguete rebola, remola, separa, esse é o novo swingado, é o novo som que vai tocar E a seriguete rebola, balança o popozão, esse é o rei do piseiro, bota pra tremer o chão A galera já tá ligada, e nos carros de som, esse é o rei dos piseiro, eita que swing Bom, a galera já tá ligada, no som da guitarrinha, no tango lengo, tem que é novo som que contagia Chegou, chegou, o rei do piseiro pode aumentar o sol, olha só que desmater Chegou, chegou, esse é o meu chacão, pode aumentar o sol, que é pra tocar nos paredão Alô meu parceiro Eduardo Júnior É, esse sim é moral, Guarai Eventos, em Guarai E a seriguete rebola, remola, separa, esse é o novo swingado, é o novo som que vai tocar E a seriguete rebola, balança o popozão, esse é o rei do piseiro, bota pra tremer o chão A galera já tá ligada, e nos carros de som, esse é o rei dos piseiro, eita que swing Bom, a galera já tá ligada, no som da guitarrinha, no tango lengo, tem que é novo som que contagia Chegou, chegou, o rei do piseiro pode aumentar o som, olha só que desmater Chegou, chegou, esse é o meu chacão, pode aumentar o som, que é pra tocar nos paredão Chegou, chegou, o rei do piseiro pode aumentar o som, olha só que desmater Chegou, chegou, esse é o meu chacão, pode aumentar o som, que é pra tocar nos paredão Essa aqui é mais uma apaixonada, autora de meu parceiro, chocolate do ceclado Alô meu parceiro, chama que a forró desale ao vir Vilmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins Sei que na vida tudo passa, mas você pra mim não passou Eu continuo apaixonado, louco por esse amor Passa a noite, passa o dia, eu aqui nessa agonia, sentindo falta de você Se me deito, me levanto, te procuro em todo cara, mas eu não vejo você Mas eu ainda te amo, te amo tanto, não vou negar Que por amor a gente faz, tantas coisas é capaz, até de acreditar Vilmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins Sei que na vida tudo passa, mas você pra mim não passou Eu continuo apaixonado, louco por esse amor Passa a noite, passa a noite, passa o dia, eu aqui nessa agonia, sentindo falta de você Se me deito, me levanto, te procuro em todo cara, mas eu não vejo você Mas eu ainda te amo, te amo tanto, não vou negar Que por amor a gente faz, tantas coisas é capaz, até de acreditar Mas eu ainda te amo, te amo tanto, não vou negar Que por amor a gente faz, tantas coisas é capaz, até de acreditar Vilmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins Mas eu ainda te amo, te amo tanto, não vou negar Que por amor a gente faz, tantas coisas é capaz, até de acreditar Vilmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins Seu jeito de me machucar, não quero ficar por ficar Eu quero seu amor e sentir o seu calor e te amar, te amar Você é minha inspiração, meu sol, minha lua, inverno e verão Você é minha estrela, a mina mais perfeita da canção Quando olho e não te vejo, mais aumento esse desejo, essa paixão Quando olho e não te vejo, mais aumento esse desejo, essa paixão Seu jeito de me machucar, não quero ficar por ficar Eu quero seu amor e sentir o seu calor e te amar, te amar Você é minha inspiração, meu sol, minha lua, inverno e verão Você é minha estrela, a mina mais perfeita da canção Quando olho e não te vejo, mais aumento esse desejo, essa paixão Quando olho e não te vejo, mais aumento esse desejo, essa paixão E o mar ferreira, divulgações, o potência botou cantinhos Eita menino, e com certeza essa aqui é pra todos vocês que curtem forró design E especial a galera de Tocantino e região, é no lago do Tocantino Ô Mendelsso Andy Bora balançar O baromba e região Com certeza é pra organização Ô moreninha, por que que você chora? Eu tenho que ir embora, eu não posso demorar Mas na distância, não tem nada com isso Eu tenho compromisso, eu nasci e fui para te amar Namora eu, namora eu, namora eu Casar com eu, casar com eu, casar com eu Ô beijail, beijail, beijail Remolando, remolando, remolando Ô moreninha, por que que você chora? Eu tenho que ir embora, eu não posso demorar Mas a distância não tem nada com isso Eu tenho compromisso, eu nasci e foi pra te amar Namora, eu namora, eu namora, eu Casa com eu, casa com eu, casa com eu Remolando, remolando, remolando Ô beijail, beijail, beijail Namora, eu namora, eu namora, eu Casa com eu, casa com eu, casa com eu Ô beijail, beijail, beijail Casa com eu, casa com eu, casa com eu E essa moçada aí pode contratar forralizagem pelo Sony 98434 ou 911 5910 OL Produções levando o show pra sua cidade